Música Comunidade e a Sucubibau no Samalari, Município Bocou, Tinambaracona, sentitristi o condição estrada, nebe haloligação entre Sucuruanem. Comunidade Sucubibau, Marciano Patricio da Luzetetem, condição estrada, nebe grave, foi impacto na comunidade onde o produto local vai mercado. Comunidade Sucubibau, Marciano Patricio da Luzetetem, estrada, 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 nebe, estrago, Sucurua, halou proposta conjunta, ia 2017, e depois foi na lei, já me halou tan proposta, mas até a data, se deu que reabilita, se deu que reabilita. Diretor Obras Públicas Município Bocou, Pedro Alexandre Guterres Pereira Teten, estrada rural, direção Boibau, Tossamalari, da UNE, Tamaona, ia processo de aprovisionamento na avaliação. A minha sentida, né, preocupação, né, e a minha tenta, o meu esforço toma, estrada, né, e tá, tá, não, sorvê, desenho, e vai tudo lá, graças a Deus, o ADN verifica, o outro, 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 o processo final, né, agora, é processo de aprovisionamento e, processo, vai, é, aprovisionamento, depois, é avaliação, né, lá, espero que, é, processo, né, lá, mesmo que o governo, troca, o governo dessa área, espero que o processo, né, lá, na Fátima. A condição de estrada não é bem grave durante o TINANARU, a autoridade local, o SISU Curuanê, o Lula Iniciativa e o Programa Mão de Obrão, posto da Administrativa União, a dia provisoriamente a estrada de férias, o de facilite o transporte público no privado. Feliciano Venasso Belo, GEMEN.